Tamo aqui, tamo junto, tamo na roça. Eu tô aqui hoje com dois pedidinhos que eu vou mandar. Um é para Santa Catarina e o outro para Bahia, para os Estados da Bahia. Para Santa Catarina eu vou mandar as mudinhas aqui de cebolinha. Aqui ó, essa daqui é a muda de cebolinha de roça que eu mando para vocês, tá vendo? Aqui vai ter, ó, tem umas que é um taio só, outras que são, ó, três taio, essa daqui tem três taio, outras aqui, três taio também, mas tem umas que tem duas. Então esse é o tipo da muda que eu mando para vocês aí. Aqui tem três qualidades, tem a cebolinha da raiz vermelha, da fina, tem a cebolinha azulada e essa cebolinha que eu mostrei para vocês aqui, cebolinha de roça, que a gente tem aqui. A nossa tradicional cebolinha daqui. Nessa outra caixa aqui, ó, que vai para a Bahia, eu tenho as mudinhas de couve-manteiga que eu mando para vocês. Deixa eu tirar uma aqui da caixa para te mostrar. Aqui ó, tá aqui, essa tá até com raiz, ó, é essa a muda da couve. Essa daqui já tem até duas juntas, tá vendo? É essa muda que eu mando para vocês, a nossa muda de couve-manteiga tradicional aqui da nossa roça, certo? Então, para iniciar essa nossa semana, para começar esse mês de maio, que é o mês do dia das mães, mês das noivas, mês do casamento do meu sobrinho, o Vinícius. Parabéns, Vinícius. Tamo junto aí, o tio. Tenho o maior orgulho de ser o seu padrão. Então, vamos mostrar. Tamo junto aí, Ailton. Ailton, nosso agricultor ali, que está plantando o coentro. Da qualidade Guarani, ele está plantando ali. A gente vai acompanhar também um pouquinho do plantio dele no coentro. O mato está vindo muito, vindo muito ali mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar ele. E vamos dar um giro aqui também. O Rogério está regando ali a plantação de coentro dele. O coentro está valendo aqui 20 conto o maço. Está bom de preço e bom, muito bom mesmo. O coentro ficou bom de preço o ano todo, né? Então, vamos dar esse giro com nós aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Tamo no Instagram, no Facebook, no TikTok também. Tamo por aqui, na horta. Está vendo aqui? A alface dá qualidade brisa aqui. E eu tenho semente dela para vocês aí também. Se interessou, chama na descrição. Tem o nosso contato aí. Chama nós pelo WhatsApp lá, que dá negócio. Eu mando para vocês, para qualquer lugar do Brasil. Bora lá. Esse tamanho desse, passou algum mata-mata aí? Passou a falão. Passou a falão quando? Até por 15 dias. 15 dias. Você passa, Rogério? Quando ela parece que a folhinha começa a brotar, a folha do coentro, você já manda a bala. É. Quanto tempo demora para ela fazer isso aí? 15 dias. 15 dias. Mas depois você passou a enxadinha já ou não? Passei. Quando que você passou a enxadinha aqui? Sexta. Sexta. Mas a enxadinha, Rogério? Você passa também para tirar o mato, né? É. Mas é mais para adubo, né? É. Fofar a terra. Fofar a terra para adubar. E o que o senhor adubou com o que aí? Ou não adubou ainda? Vou jogar adubo ainda. Vai jogar qual? Cobertura mesmo. 25,15. Mas quanto tempo, Rogério? Para você colher esse coentro aqui? É, mãe. 20 dias. É, eu também acho. Uns 20 dias já dá para... É uma quadrinha boa de coentro, hein? Tá bom de preço, Rogério? Quanto? Tá bom. Está 20 reais o máximo. 20 reais o máximo do coentro. Olha aí, hein? Precinho bom. O coentro ficou com preço bom o ano inteiro, né, Rogério? Sim. Cebolinha já vendeu já? Não. Ainda não, né? Está molhando aqui quantas vezes por dia, Rogério? Uma vez. Uma vez por dia. E vai assim até colher ou não? Não, porque a gente também pode molhar. Não, porque... Aqui nós estamos com o agricultor Ailton, Ailton, bom dia. Bom dia, Ailton, está sofrendo um pouquinho com o mato aqui. Vamos aí, devagarzinho sempre. Devagarzinho sempre. Aqui, o Ailton plantou o coentro da qualidade Guarani, está nascendo. Quanto tempo faz que o senhor plantou, Ailton? O senhor lembra? Oito dias. Oito dias hoje. Hoje, segunda-feira, fazendo oito dias. Mas está sofrendo um pouco com o mato, Ailton. Estamos. A terra que o Ailton estava me explicando, ficou muito tempo parada. Então ele tem muita sementeira, é isso, Ailton? Isso. Então dificulta um pouco o trabalho. Mais devagarzinho a gente vai chegando lá. Vai chegando, né? Vou mostrar aqui o outro canteirinho e é onde ele já limpou, está vendo? Está de mandioca aí também? Eu vi ali uns brotinhos. Já está colocando a cara para fora a mandioca ali. Aqui, Ailton, o que o senhor tem plantado fora esse coentro aqui? Tem um rabanete, rúcula e... Como é que é mais? O que eu falei agora para você? Pimentão. Pimentão e orégano. E orégano. Nós vamos acompanhar. O Ailton está aqui do lado da chácara do Rogério. Do outro lado aqui tem a chácara do Negro. Ele está nesse canto aqui no meio. Então, provavelmente, provavelmente não, né, Ailton? A gente vai acompanhar aqui o seu trabalho sempre. Sempre que eu vim para cá, vou gravar um pouquinho do Ailton aqui e mostrar o seu trabalho, Ailton. Valeu? Obrigado. Tamo junto. Ó, tá vendo os matinhos ali, ó. É bastante, mas ele com a paciência que tem, ó. Vai limpando. A ideia é deixar tudo assim, ó. Limpinho. A mandioca aqui já nascendo, ó. E aí, ó. E aí, ó. E por fim, aqui, nessa bela plantação de coentos do Rogério, é que eu encerro o nosso vídeo de hoje aqui, dessa segunda-feira na nossa roça, certo? Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o Agronossos. Tamo no Instagram, no Facebook, no TikTok, como eu falei no começo do vídeo lá. Tamo aí nas redes sociais por aí, tá bom? Te convido a sempre fazer uma visitinha lá no nosso Instagram, para dar uma força para nós e mostrar também o trabalho que é feito aqui, por agricultores familiares da região de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, no Cinturão Verde, uma parte do Cinturão Verde de São Paulo, tá bom? Valeu! E aí, ó. 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 E aí, ó.